Já em construção, a segunda policlínica administrada por consórcios de saúde na Bahia vai atender mais de 500 mil baianos de 26 municípios da região de Jequié O terreno passa por terraplanagem O governador Rui Costa assinou a ordem de serviço para o início das obras Não é apenas um investimento de 17 milhões de reais na policlínica É mais do que isso É a mudança de um conceito, ou seja Ao invés de cada município tentar resolver seu problema sozinho Todos estão se unindo ao governo do estado para resolver o atendimento de média e alta complexidade A policlínica terá atendimento em 18 especialidades médicas O objetivo é regionalizar o acesso à saúde Nós iremos permitir que os pacientes que são atendidos nas unidades básicas de saúde Nos postos de saúde Possam ter acesso a exames de alta complexidade e consultas com especialistas Ainda em Jequié, Rui Costa entregou títulos de terra a mais de 70 agricultores Dois caminhões baú vão para a cooperativa da região A segurança pública também foi beneficiada com a instalação da Companhia Independente de Policiamento Especializado